Boa noite meu povo, vamos ver hoje na capital federal, a Via Catedral, Ombresso Nacional, SPF. Passando aqui agora na rodoviária do plano piloto. Não paramos para comer pastel, fica aqui meu protesto, mas ali na frente tem um mcdonut, bora ver. Estou achando que o pessoal não vai parar no mcdonut também não. Passando pela Viçosa e pelo mcdonut, os cara nem olhou nem para o lado. Galera, cadê os pedaços com ancha aí, por favor. De chama. Um pouquinho pessoal, o memorial já está cá.